Gente, bom dia. Eu aqui de novo, Léo da Divisória, fiscal do povo. Estamos aqui para pedir informações da Secretaria de Obra e do Prefeito sobre a retirada da cobertura aqui da quadra do Colégio Cidade Praiana. O que está acontecendo? A obra ficou parada há muito tempo. E hoje, ontem, sábado, dia 16 e hoje, dia 17, estão retirando. Por que domingo, sábado e domingo, retirando essa estrutura? O que tem de errado para estar fazendo esse serviço no final de semana? Pedimos informações e pedimos à Secretaria de Obra que nos dê esclarecimento, à Secretaria de Educação, que faz parte aqui do Colégio, porque precisamos dessa quadra. Está há tanto tempo parada, agora está retirando as estruturas. Um caminhão MUC lá dentro e caminhão aqui do lado de fora. Brincadeira, né? Um caminhão está pegando a ferragem e o outro está lá dentro, auxiliando os maçarecos. Gente, é até vergonhoso, né? Mas a gente pediu um esclarecimento, porque a nossa população não pode ficar à mercê. Aí, estão retirando, já retiraram a parte, já retiraram o resto. Brincadeira, né? Vamos lá, Deus está no controle. Obrigado a todos. Vamos ver o que vai acontecer aí, gente. Obrigado. Criamos informações. Tchau. Tchau.